Maicon, boa noite tio, seu lindo Qual sua perspectiva em relação As novas Hornet Preços e data de lançamento Abraço Maicon, um beijo Eu não tenho ainda essa questão de data Preço, eu vou especular aí Os 80 conto Eu acho que vai chegar aí A Hornet Ela vai bater entre 70 e 80 A Transalp Vai chegar aos 80 fácil A Honda é sem noção E Essas duas motos serão Espetaculares na minha visão Espetaculares Tem gente que vai reclamar porque é bicilíndrica Vai ter um monte de gente chorando Gente, são 92 cavalos São espetaculares Vão vir mais econômicas Com motor legal Um ronco legal A moto legal Eu teria, mas a Honda cobra um valor absurdo Não é uma pena Eu teria Qualquer uma das duas Mas Infelizmente a Honda não liga Para isso Agora Minha aposta É que essas motos Até o final do ano que vem Serão lançadas Pode ser que a Honda não surpreenda Lance ainda neste ano Eu acho difícil Porque Existe um problema Muito sério Que está ocorrendo Com todas as montadoras Não é a Honda só Todas Lá na Zona Franca de Manaus Então Vocês estão percebendo Que tem aí uma seca Que está afetando os rios Lá E isso está afetando Toda a cadeia logística De toda a Zona Franca de Manaus E eu venho alertando vocês E avisando Desde julho Quando eu repliquei Um comunicado Que a Associação das Indústrias Da Zona Franca de Manaus Solicitou ao governo Do estado E eu Se não me engano Até o governo federal Mas foi o governo do estado A dragagem Das Dos portos ali Para poder Para melhorar O atracamento A atracação Eu não sei como é Que é Das balsas Isso não foi feito Como é de costume Os estados O estado Os governantes Eles não fazem isso E não fizeram E agora Essas Todas as montadoras Não é Gente A culpa Não é Realmente Não é Das montadoras Diretamente Mas sim Do estado em si Da estrutura Da infraestrutura Precária Que tem lá Na Zona Franca Obviamente Que algumas montadoras Deveriam ter tomado Suas providências Para poder Minimizar o impacto Coisa que a maioria Não faz Mas a Honda Ela faz Como a Honda Fez todos os anos E os gastos Da Honda São absurdos Em relação a isso Eu digo isso Porque eu já acompanho Há muitos anos E há muitos anos Que eu venho falando Que desde a época Da pandemia A Honda Foi a única Montadora Que se virou Nos 30 E conseguiu Manter a sua Cadeia produtiva Se ela Interrompeu Foram pouquíssimas Vezes E minimizando O impacto Para o consumidor E para os seus colaboradores E até para ela mesma Então a única Responsável E eu falo isso Com toda tranquilidade A única montadora Responsável Ali na Zona Franca De Manaus Montadora de moto É a Honda Do Brasil As outras Todas Elas sofrem Por serem menores Por não terem Tanto poder de barganha Com fornecedores Com a estrutura A infraestrutura Precária Da Zona Franca Mas Infelizmente A maioria Não se prepara E quando se fala Da segunda colocada Que a Yamaha Sim A Yamaha Ela sendo Segunda colocada Estando lá 50 anos E eles não Se precavendo Eu acho Muito irresponsável E amador Da parte da Yamaha A Honda Ela sofre também Então Entendendo Pode ser que a Honda Lance Pode ser A Honda pode Dar uma cartada De mestre E dizer assim Não, vamos lançar Vai ser anunciar Anuncia lá Para dezembro As duas motos E promete Essas motos Para janeiro A Honda Ela sempre faz isso Ela lança E ela promete Para o mês seguinte Foi isso que eles fizeram Com a Brosta Esse mês de setembro Lançaram a nova Brosta E prometeram já Para outubro Então a Honda Faz essas coisas Obviamente que a Honda Não tem moto Pronta entrega Tudo no consórcio Tudo na enganação Para vocês Você vai lá Procurar moto Para comprar A vista Não tem Mas pelo menos Eles entregam Para os trouxas Consorciados Contemplados Mas as outras Elas vão sofrer Nesse final de ano Um impacto Terrível E eu não estou exagerando Quanto a cadeia logística Eu garanto a vocês E depois eu vou trazer Mais informações Depuradas Do que está acontecendo Do caos Que está acontecendo Lá em Manaus Não somente com motos Mas com tudo Eletroeletrônicos Motocicletas Tudo Vai ser o caos E a gente só vai sentir O impacto No final do ano Quando o fluxo De consumo Aumenta Porque você vai ter Mais dinheiro Por causa do 13º Festas de final de ano Isso vai ser uma loucura E quem sofre com isso? Concessionários Que tem que pagar Todos os valores De funcionários Os funcionários De concessionárias Porque não vão conseguir Bater as metas De final de ano Porque é o que eles querem E as montadoras Também Porque vão diminuir Sua receita Nas vendas Que poderiam até Aumentar Poderiam até aumentar No final do ano E é uma situação Climática E de falta De infraestrutura E planejamento Dos governos Então Parece que eu saí Do assunto Não saí Então entendendo Essa deficiência Lá da Zona Franca De Manaus Eu acho difícil A Honda Lançar esse ano A Hornet E a Transalp Eu tinha até esperança De eles lançarem Esse ano Mas vendo essa dificuldade E sabendo que são Motos importadas Essas motos Elas não são fabricadas No Brasil Elas são fabricadas Fora E elas vêm Para o Brasil Em peças Em kits CKD Completamente Desmontadas Em kits Esses kits Precisam chegar Em Manaus Precisam ser montadas E essas motos Precisam sair De Manaus Montadas Através de balsas Como eu entendo Que esse processo Logístico Está realmente Um caos Lá em Manaus E o rio Está seco Os rios Estão secos Eu Acho difícil A Honda Lançar Essas motos Esse ano Então Para o ano Que vem Podemos ter Novidades Podemos ter A NX500 Podemos ter A Transalp 750 A nova Hornet 750 Eu espero Que a Honda Faça esses lançamentos Que serão Excelentes Preço A gente sabe Que não Mas as motos Em si Serão excelentes Então Minha expectativa 2025 Talvez 2026 Porque galera É o seguinte Pensem Se a gente Está tendo Esse atraso Na cadeia Logística Ou seja Vai ter atraso Na entrega Das motos Belsaço Se está acontecendo Agora em setembro Vocês Tenham certeza Que tudo isso Vai ser empurrado Para o primeiro Trimestre De 2025 Então São praticamente 90 dias Correndo atrás Do prejuízo De 90 dias Atrás Ou seja Outubro Novembro Dezembro Pensaram? Então Vão ser mais 90 dias Total 180 dias Só para Correr atrás De prejuízos De entregas Atrasos E tudo mais É isso que acontece Quando a cadeia Logística Ela atrasa E a cadeia Produtiva A cadeia Logística Tudo gente Está o caos Mesmo Então eu acredito Que esses primeiros Três meses De 2025 Serão meses Difíceis Para 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 as montadoras Em geral Todas Então talvez 2025 E eu não posso Cravar Mas talvez 2025 No primeiro semestre Seja um ano Bem difícil Bem difícil Para o mercado Brasileiro De motos E pode ser Que a partir Do segundo semestre Isso também Vai depender Da questão Global Dólar Da logística Global Como é que está Como é que estão Sendo afetados A cadeia Logística Global Como estão Como é que está O mercado Chinês O mercado Indiano Eu tenho Informações Das minhas fontes Da indústria Que eu recebi Semana passada Que o que está acontecendo Eu vou fechar Esse raciocínio Aqui Tá gente Mas eu vou fazer Também um vídeo Específico A China Ela está despejando Muito produto Para o mundo Por que? Porque arrefeceu O consumo Tá? Eles estão com Problemas econômicos Que eu não vou Entrar agora em detalhes Tá? Depois eu faço Um vídeo explicando Arrefeceu o consumo O que é que eles fazem? Como eles produzem Muita coisa O excedente E não pode ficar lá Eles espalham Para o mundo inteiro Então é como se tivesse Pensem comigo É como se fosse Um balde de água A China É um balde E a água está caindo E a água não para A água é o que? É a produção De moto De tudo Tá bom? É tanta coisa Ao mesmo tempo É a água caindo A água caindo Não para gente Não para Para não perder Esse excedente Essa produção E simplesmente As pessoas que estão Lá na China Não estão consumindo Essa água Imagine as pessoas Que são as pessoas Que bebem dessa água Para você não deixar Essa água transbordar Você tem que fazer o que? Você pega essa água E distribui para as pessoas Mas você vende É basicamente isso Que a China está fazendo Ela está vendendo tudo Mais do que o excedente Porque antes Quando a economia Estava aquecida Lá na China Eles vendiam o excedente Agora não Eles estão vendendo A água Porque as pessoas Não estão bebendo água Porque elas estocaram água Que é o dinheiro Elas estão guardando dinheiro Estão estocando água Então como eles estão Estocando água Simplesmente A China está vendendo Vamos vender água Para o mundo inteiro E é isso que eles estão fazendo Então eles sobrecarregaram Toda a estrutura logística E os mercados Estão sobrecarregados De produtos chineses Foi isso que aconteceu No ano todo de 24 E é por exatamente A China está Soltando seus produtos Porque o mercado interno Está arrefecido E aí a gente acaba sofrendo Vocês podem pensar Que isso não tem nada a ver Com esses lançamentos Que poderiam vir Mas tem tudo a ver Porque a cadeia logística Afeta diretamente Os planos da Honda E de outras montadoras Com produtos Que a gente está aguardando Então eu espero que 2025 Dê tudo certo Isso afeta a Royal também Sou o destrutor dos sonhos Inconveniente e escondido Você não gosta de ouvir isso Busca outro lugar Mas sempre está aqui Quando pergunta não sabe A verdade vai chocar Fica comigo A granada dos seus sonhos Prestou atenção O pino vai soltar Destruidor de sonhos Desculpa por destruir sua ilusão A verdade que destrói seu coração Mas que te faz acordar Privilégio da notícia Podia ter aqui Mas não tem Prometo a uma noite vai lançar Aquela moto do Paquistão Vai chegar No ato feita dos brinquedos No ato feita dos brinquedos do Imbalai Você pode não gostar de mim Mas você está sempre aqui Comigo No ato feita dos brinquedos do Imbalai Destruir sua ilusão Destruir sua ilusão A verdade que destrói seu coração Mas que te faz acordar Privilégio da notícia Podia ter aqui Mas não tem Prometo a uma noite vai lançar Aquela moto do Paquistão Vai chegar No ato feita dos brinquedos do Imbalai Você vai esperar Chegar Surtem Você tenta fugir de mim Mas eu sempre estou lá O inconveniente não sou seu amigo Você pode não gostar de mim Mas você está sempre aqui Comigo E aí